Ô Jamés, em 2012, quando esse álbum tava sendo lançado, como é que foi a expectativa da galera, a sua? Porque você tava vindo de... Meu, demorou um tempo pra você fazer esse álbum depois, né? Mano, o primeiro trampo saiu em 2001, 2006, foi um ano muito legal pra mim. Porque assim, saiu o disco que tinha a coletânea do Napoli. Ali, pra quem acompanha o Underground mesmo, tá ligado? Sim. O Rap de Verão. Uhum. E o disco do... Nossa, o Rap de Verão, pode crer, mano. Ele foi o primeiro som meu que saiu na rua. Tem uma música que se chama Interação Complexa, que é um rap eu falando do sol. Que saiu em 2006. E saiu a participação, que virou um clássico, né? Esse rap do Underground Paulista, que é o... A Rua Vai Cobrar, no disco do... Mano, eu sempre esqueço. O Contra Fluxo, pô. Pode crer. Tá ligado? Aí eu tenho uma faixa que é um clássico. Tipo, mano, onde a gente chega, tem que falar dessa faixa, o povo grita o refrão na fé mesmo. Que é eu, o Rick e o Oji. Sim. Que é aquela rua vai cobrar. Então aquilo ali já deu uma visibilidade, né? Pra mim, nas ruas. O povo já tava esperando umas paradas. E aí eu fiz umas participações, que agora eu exatamente não vou lembrar. Lancei o videoclipe. Antes do disco, eu acho que veio o videoclipe, mano. Que colocou o pai nas ruas mesmo, que o povo gostou pra caralho. Que era um começo, né? Não tinha uns videoclipe com essas câmeras que tá todo mundo fazendo hoje. Acho que os caras estavam começando a filmar com a 5D e tal. Que o rap é fato. E... E a aceitação na rua foi da hora. Tanto que todo mundo ainda fala do bagulho até hoje, né, mano? E aí eu fiz o Prata da Casa, mano. Lá no Sesc também, que foi da hora pra caralho. Casa lotadona. E eu trampava com o Gi também. Fazia um giro no Brasa, que era com o Gi também. E aí... Foi chegando as paradas nas ruas, mano. Aí na sequência veio esse aqui, né? Diableta Ventura. Esse disco tem faixa pra caralho, né, mano? Tem 17... 18 faixas. Esse tem todo mundo produzindo. Quase todo mundo aí da cena... Tem faixa pra caralho, mano. E é todo... DJ Raj. Tem o DJ Raj. DJ Raj tá na uma faixa aí, fazendo scratch. Nave. Canela, Nave, WC, Ogi, Pizol, Brandão. Pizol, Coyote. Coyote. Sala 70. Sala 70. WC Beats. Nossa, tem beats de muita gente do Brasa ainda. Avante Coletivo. É, Avante Coletivo na participação. É, participou. Participação tem pouca, mas assim, de beats tem muita gente aí. Esse foi em 2016 também. Teve uma sensação da hora nas ruas. E essa capa aqui, hein? Essa capa aí quem fez foi meu mano Flip e o Beto Macedo. E tem o letreiro aí da rapaziada do... Assim, logo lá, né? O Felipe Grimaldi que fez pra mim. É tudo que a gente fez na mão. E aí fotografou e tal. Bem louco. É, esse trampo foi da hora. É os únicos trampos que eu tenho em material, assim, né? Físico. Tipo, o material físico. O resto tá tudo na net. Tá tudo na net, plataforma. É. Foi em 2012 por Ventura. 2016, Diablete Ventura. Acho que 2017 tem a clínica. Clínica geral. Depois tem 2018, tem o da ceia, né? 2019 tem o espelho. Meu disco, espelho. 2019 tem o espelho. 2021 tem o espelho. 2020 tem o 32. 2021 tem... Mano. É, 2021 tem o caça-níqueis, né mano? Que é eu e o Cezão. E o Vai Segurando o Natal. Que é o último bagulho que eu lancei. Meu mesmo, tá ligado? Mano, mas tem uma par de trampo aí na rua, mano. Tem uns oito trampo aí na rua. Tchau. 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 Tchau.